Dinheiro é um tabu, é, infelizmente é, e a gente tem que lidar com isso para acabar com essa situação, da mesma maneira que existe o preconceito que artesanato, crochê, é coisa de vovozinha, é coisa do orgânico, é coisa que não dá para ganhar dinheiro com isso, não dá para viver disso, é um tabu, tudo começa com a questão do dinheiro também, tá? Então vamos conversar a fundo aqui, primeiro, para tu sair daqui sem essa amarra, sem esse obstáculo, porque para tu conseguir aproveitar essa oportunidade de fazer dinheiro com os amigurumis, essas cinco maneiras mais os bônus que eu guardei aqui, tu precisa quebrar essa barreira primeiro, vencer esse obstáculo, tá, minhas amadas? Então aqui, o que a gente tem de preconceito? Que só quem tem dinheiro é corrupto. Vai me dizendo se tu já ouviu isso, se tu já pensou isso aí em algum momento. Só quem tem dinheiro é quem não se importa, quem passa por cima dos outros, porque só assim consegue fazer dinheiro, só assim consegue ter dinheiro em abundância. A gente tem dentro da gente, inconscientemente, que dinheiro é sujo. Não só porque se diz, ai, lava a mão, mas ficou mexendo com dinheiro, vai lavar porque o dinheiro é sujo. A gente fica lá, desde criança a gente escuta isso e fica com isso gravado com outro significado, com outra conotação. Dinheiro é uma coisa que não se deve ter, porque senão vai significar que tu é corrupta, que tu passa por cima das pessoas, que tu não te importa com os outros. Quantas vezes tu já ouviu aí na tua infância, menina, dinheiro não dá em árvore, dinheiro não é capim. A gente escuta isso muito. A questão também de, ah, tu pede alguma coisa ou deseja alguma coisa, quando é criança, que tu não tem muito essa noção de valor do dinheiro, ou de valor das coisas, dos custos das coisas. É que, ah, é muito caro, pede uma coisa, um brinquedo. Não, isso é muito caro. Não dá pra comprar. Quantas vezes a gente já ouviu isso, e direto, e várias vezes, e de novo, e mais uma vez, e de novo, e mais uma vez. É muito caro. Não dá pra comprar. Mas o que eu quero te trazer aqui é que as palavras têm poder. E quando a gente vem com esse trazido lá de dentro, né, lá de trás, que fica encravado na gente, do não dá pra comprar, é muito caro. Isso nos barra. A questão do dinheiro ser sujo, do corrupto, e tudo mais que vem junto. O dinheiro não traz felicidade. Já vamos conversar sobre isso agora, tá? Mas o que eu quero te dizer? As palavras têm poder. E aí, quando eu entendi isso, eu comecei, a gente começou aqui em casa com a questão de educação financeira, a gente começou muito tarde, né? Mas depois dos 35, a gente começou realmente a entender isso aqui, a gente começou a ter um cuidado muito grande pra passar pro nosso filho essa situação. Ah, ele pede uma coisa que realmente é muito cara. É uma coisa que tá além da nossa capacidade financeira naquele momento. Mas a gente nunca diz pra ele, é muito caro, não dá pra comprar. Qual é a mentalidade aqui? A mentalidade é assim, ah, ó, este valor é alto. Realmente custa bastante isso que tu quer. Vamos nos programar, vamos economizar, e aí a gente consegue. Eu posso deixar isso aqui que tem menos significado pra eu conseguir alcançar uma coisa maior, tá? E aí quebrar, derrubar, essa coisa deu muito caro, não dá pra comprar. Se se programar, se se preparar, dá sim se tu colocar como tua prioridade, e aí tu consegue enxergar aquilo que não é tão importante naquele momento, e te preparar pra então adquirir uma coisa maior, de mais valor, que vai te trazer um resultado melhor. Tá? Então é possível sim, se a gente quebrar essa barreira. Preciso que tu faça as pazes com o dinheiro pra que então a abundância seja possível na tua vida, que tu permita a abundância entrar na tua vida, tá, gurias? Então, vamos lá. Obrigado.